Gafanhoto a lenda, ta na área de seguir integrizada, hoje nós temos aqui para reagir a 3 sonsaço em peso, zica demais cara Ó, taqueirão que muita gente tava me cobrando, inclusive eu tenho que trazer um 3 em 1 aí pra recuperar algum tempo perdido Os rap que eu deixei passar, se acalmem, e também vamos trazer LH Rap e Enigma cara, e o tema é o que? Jujutsu no Kaisen cara Pra quem não viu esse anime ainda, eu recomendo porque ainda tá na primeira temporada, aproveita agora, assiste, logo mais eu acho que já tá chegando aí a segunda temporada Comenta aí o que você achou do anime, qual o teu personagem favorito dentro do anime, pra mim é o Satoru Gojo, eu acho que a maioria vai falar isso Mas é, porque ele é um personagem um tanto carismático, uma referência ilustre para o personagem que a gente já gosta, exatamente, ele também é foda pra caramba Então, por isso lá, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito E não mais, vamos começar pelo taqueirão, beleza? Faz tempo que a gente não traz ele, vamos começar por ele, beleza? Rap do Yuji Itadori, não sei porquê, é que nome japonês é um bagulho complicado Yuji Itadori, Jujutsu no Kaisen, Punho Divergente, Taqueiro Produção, 808 Under, beleza? Então, bora lá Músicas no Spotify, link na descrição Olha aí, olha essa voz, estilo serpente Não que estamos preparados pra ela, o nosso destino é a morte Essas criaturas gostam da tragédia, assim elas ficam mais fortes Como eu parei no meio dessa guerra O meu avô morreu Ele me fez apenas um pedido Quando ele percebeu Ele estava morrendo sozinho Então me disse que eu preciso ajudar Todas as pessoas que eu encontrar Pra quando ninguém fora chegar Sozinho eu não estou Essa foi uma questão que eu já Ele vem comigo, faço isso por ele, não mesmo Todos que eu posso, acabo com inimigos Pra assim eu morrer sem arrependimentos Na escola de Oujutsu, descobri um novo mundo Feiticeiros tocando contra maldições Com o Segerê e Gojo, não para e fuge e curo Juntos venceremos todas as aberrações Eu fui sentenciado por ter absorvido O bicho é tão maldiçoado Agora o monstro ainda vive E ninguém jamais nunca pôde controlá-lo Sou receptáculo até o dia que isso termine E eu caçarei nos dedos Não preciso do soco na pra te arrebentar E quando chegar a hora Demônio maldito É que eu sou O único que pode esparcer E sustar no fogo Juntar todos os pedaços ainda Não acabou E se mexer com quem amo Vai perder muito mais que os dentes Punho de verde Absorvendo cada dedo Sem medo Sou feiticeiro Não preciso do soco na pra te arrebentar Não vou fugir Então podem ver E hoje tá dormindo Eu sempre vi Minha vida como um desperdício Meia morte então sei o valor da vida Já perdi então sei como é difícil Parei com que tenho rumo à morte divina Sinto como se Eu tivesse feito um acordo com essa criatura Sei que morri Mas sobreviver Minhas lembranças na minha mente sobre isso são nenhuma Sentimento negativo O que você esconde um bem Você vê no que passou Deve ter doido eu sei Meu pensar é que se maritou Quando eu vi não acreditei Que sou o valor do que sou Isso não vai ser um exorcismo Ouça as palavras do fundo da alma E se eu sou cunar Eu faço sozinho Eu vou te matar Esse mundo é cruel e eu sei disso muito bem Nós morremos, nós sofremos e os malditos só riem É, 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 é Se não for eu não vai ter mais ninguém Cococion Yeah Então It's me Dol, let's dance I have Italians Alright guys Vai beber muito mais que os dentes Punho de verde Absorvendo cada dedo Sinido sou feiticeiro Não preciso do soco na pra te arrebentar Não vou fugir Então podem vir Yuji Tato Ouri Então gurizada Esse foi o som incrível de Takeiro Sobre Yuji Itadori Cara, assim Eu gosto as vezes de dar uma pausa em certos canais Tá ligado? Porque as vezes a gente fica com a vida muito viciado E cara, toda vez que eu volto a escutar Eu consigo tipo Sentir uma evolução clara na pessoa Tá ligado? E não que ela esteja Tipo, não evoluindo e tal No dado tempo Não, não é isso É que realmente o nosso ouvido fica meio viciado Tá ligado? A gente não percebe algumas alterações Algumas coisas diferentes Por exemplo Cara, eu senti que o Takeiro Ele tá evoluindo vocalmente muito Tá ligado? Ele já tinha domínio sobre voz agressiva Voz melódica Uma voz mais... Tipo assim Não sei dizer ao certo Nos tipos de voz Ele tem um monte Mas fazer essa mistura Essa construção Dentro de uma música Tá muito mais Vamos dizer Natural Tá ligado? Tá muito bom de ouvir Ainda mais o comecinho Onde ele faz aquela parada Na edição Da voz Pra fazer aquele Tipo, o serpente Que fica indo De um lado pro outro De uma voz secundária E ficou muito legal Eu gostei também Da construção Que ele fez Contando sobre o personagem A história dele E ficou muito Muito legal A beat também Sinistreira Uma tradição impecável Do que o cara Insano Parabéns Takeru Brabíssimo E... Bom, é isso Gurizada Ó, agora a gente vai ver Enigma Rap do Itadori Yuji Jujutsu Kaisen Impulhos Divergentes Enigma 87 Já deixa o like? Tem que deixar o like Então, bora Eita Vai vir coisa boa Beat épica Mano, eu amo Beat épica É épica Rock Mano Olha essas traduções Caralho Uma vez eu pude Over de alguém Que se foi Proteja as pessoas Pra não morrer Só que nem eu Foi o último desejo Daquele que me criou Essa foi a maldição Que meu avô me deu Itadori Yuji Minha vida de um modo Despresente Sempre vivi Quando ele se foi Percebi Que a morte na minha frente É o que eu sempre temi Uma maldição Na minha escola Libertada Eu vou morrer Se eu não fizer nada Se a dupla é minha Sobre esse incidente Então eu decidi Me lutar contra a morte De frente Minha força humana Não é o suficiente Não tenho mais o que fazer No final eu vou morrer Mas eu sei o que fazer Vou tendo de suco Finalmente de volta na terra Eita Olha essa bitch Mulete Tem uma nova era Seu medo Seu pia Durante o combate Vou transformar tudo isso Em uma sacra Saia do meu corpo agora Como você pode se mover Esse é o fim da sua história É isso que nós vamos ver Claro que eu vou dominar Claro que eu não vou deixar Como isso vai acabar O lado vai prevalecer Seus progamentos Vou encontrar E até lá Você não vai me dominar Foi essa morte que eu escolhi Eu sou o hidratório Eu sou o hidratório Não tem outra escolha Decretaram minha execução Consumirei seus fragmentos Até minha morte Até esse dia E me encarregar É uma maldição Se isso é algo Que só posso fazer Eles verão Quanto eu sou forte Já decidi minha morte Não tem por que ter arrependimento Então por que você Tá perfeito neste momento É melhor você me ajudar Não tem motivos pra isso Se eu te dominar Eu vou matar seus amigos Como se eu fosse deixar Como vai acontecer É a que nem se lançar Depois de tudo Eu vou comer É a que nem se lançar Como ainda posso dizer Que eu sou fã Se eu termo tanta sede Da má Seu corpo dominador Depois de trocar Ele não mais voltou Então vou arrancar O seu coração Eu que vou sem ele Porém você não Você vai ter que me reviver Por meu coração Já sabe que eu não vou Aceita a condição Não é questão de desarte Se preciso lutar Até a morte Eu não consigo entender Qual é a sua motivação Para aquilo que fez Eu não pude salvar Alguém mais ou uma vez Eu não consigo entender O que você fez Seu maldito Eu vou te matar Eu não vou desocizar Eu vou fazer com que você suba Já falei mais de uma vez Meu Deus! Eu sou muito dependendo do socorra Em um nível à frente Esteja ciente Com os divergentes Seus fragmentos vou encontrar E até lá você não vai me dominar Foi essa morte que eu escolhe Eu sou o infratório Eu sou o infratório Seus fragmentos vou encontrar E até lá você não vai me dominar Foi essa morte que eu escolhe Eu sou o infratório Simplesmente impecável Como sempre O que já é de esperar De enigma né cara E caramba mano Gostei demais dessa beat Dessa construção dele também Tá ligado E interessante Que assim Além daquela voz Que ele fez lá Tipo Como se fosse o Sukuna Falando com o Itadori né Cara Ficou muito legal Eu gostei daqueles momentos Onde a beat Ela faz aquela parada Do alto pico Tá ligado Onde ele vai tipo Vai te levando a expectativa Pra depois soltar A parada mais otimizada Um pouco mais Pro refrão Tá ligado Esses momentos Achei que ficou muito legal Deu um contraste Muito bacana Pro rap E cara Sinistro Cara Interessante né Como o anime Tipo Ele te dá o começo E o fim do anime Já de cara Tá ligado Itadori Comeu um dedo Ele conseguiu absorver E ficar de boa Então Ele Certo ponto Ele aceitou Ser o portador Dos dedos do Sukuna Até ele Se concluir Pegar todos E no final Se sacrificar Pra um bem maior Tipo Isso é muito legal Sabe por quê? Porque basicamente A gente já tem o começo E o final E isso Vai fazer a gente Tipo Já ter aquela quebra De expectativa Tipo Pô A gente já sabe O que vai acontecer No final O que vai levar A gente a assistir Bom Além da procura Dos dedos A evolução Do personagem A construção A gente vai se agarrar Tanto ao personagem Que no final A gente vai falar Pô cara Ele não tem que morrer Tá ligado E é a Lime A gente não pode esperar Que se lá Talvez ele não mate Ou mate mesmo No final É a Lime O japonês é tudo louco Mas o gurizada Agora a gente vai ver Rapzão lá do MH O Megumi Fushiguro Lá do Megumi Rap Jujutsu Kaisen Style Trap Produção do Súdio Né Cássio Beleza Não mais Deixa o like já E bora pra lá Style Trap É a minha garzinha Invoquei Esse chique Então joga na mão Traga o meu pão Divino Tizou x de eco A chama na missão Usando as em sombras Demônio Quero o que tomou Não é na minha visão Traga o serpente Guia só ropa Os homigão Meu domínio expansão Jardim da quimera Sombreia Capona na em outra É só invocar Exorceis Os demônios Lugam-me Eu sou mal Pensei que assombra Exabida em mim Tá normal Sou pedido Jujutsu Agora senta seguro Tudo branco no meu trem Me com o infus figura Vitadura Só me entrega O dedo do Sukuna Porque você corre perigo Tem modições nesse mundo E por ano Mais de 10 mil desaparecidos Sim, eu luto contra isso Sou pediceiro Jujutsu Então saiba disso Encaro demônios Eu mato esses monstros Mas tô preocupado É com seus homens Eu morro com meus três Nessa posição Vai ser maldição Contra maldição Garoto forte Eu não sei se não Eu não sei se não Eu não sei se não Sim Então foi um rap curto Mas cara, muito bom, gostei Acho que eu gostei mais desse Do que o do Itadori Ou é do Gojo Não, acho que é do Gojo Eu não lembro, cara Eu não lembro Mas é que ficou muito interessante, cara Tipo, é que como eu falei pra vocês Às vezes, dependendo do estilo e tal Eu curto mais uma parada mais melódica Ou mais intimizada E nesse caso aqui Eu curti muito essa parada do Melodizado, meio estilizado Eu sei, Stally Trap É que eu uso palavras diferentes Pra descrever Vocês sabem, vocês estão acostumados Eu não vou ficar me explicando Mas brabíssimo Mega Rap aí novamente De tudo assim diferente E bom É isso, gurizada Deixa o like Se você ainda não é inscrito ainda Obrigado por tudo Não mais De me joelta Tchau, tchau.